E aí gente, como vocês estão? Hoje a Top TV está mais uma vez aqui na Clínica Santa Helena, mas hoje vamos bater um papo com o Dr. Raul Hernandes Juliato, ortopedista também, mas especializado em outra área. Vamos lá? Aqui ao meu lado o Dr. Raul Hernandes Juliato, Doutor, fala um pouquinho pra gente qual a área que atua, quanto tempo está atuando na área. Então, eu entrei aqui na Clínica Santa Helena em 2010, tá? Eu fiz, como todos sabem, meu pai, que é ortopedista aqui da Clínica desde o início dos anos 70, né? Eu cheguei no grupo em 2010. E eu fiz uma subespecialidade de cirurgia de ombro e cotovelo, e agora a gente está trabalhando nessa área aqui com o pessoal nessa subespecialidade, né? Ortopédico. Qual o público que você mais atende aqui? As doenças do ombro e cotovelo atingem várias idades, né? Mas a gente atende mais os traumas, né? As fraturas, né? Geralmente, adultos jovens, né? Principalmente atletas, né? Que têm lesões no ombro, tipo, esportes. E também o pessoal que, a partir dos 30, 40 anos, começa a ter tendinite, né? Muita tendinite no ombro e cotovelo. Então, essa é a faixa etária mais que a gente atende aqui. Doutor, muito obrigado por dar uma palavrinha aqui com a revista Top, a Top TV. Voltaremos mais vezes aqui na Clínica Santa Helena. Obrigado e até a próxima. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Voltaremos mais vezes a apresentar, mostrar para vocês os ótimos profissionais que atendem aqui na Clínica Santa Helena. Já quero pedir para vocês seguirem a revista Top no Instagram, ativarem as notificações do nosso canal do YouTube para ficar por dentro de tudo o que acontece em Catanduva e região. Top, a revista número um das pessoas de sucesso. Top, a revista número um das pessoas de sucesso. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri